O momento da palavra do Senhor, minha Bíblia já está aqui aberta em minhas mãos e eu quero falar para você que quando tudo aparentemente aos teus olhos parece dar errado o Senhor não perdeu o controle de nada, Deus já fala com você nessa manhã Ele já fala com você nessa manhã, pode estar dando errado para você, para mim não deu errado eu não perdi o controle, eu não dormi, eu não descansei por nenhum momento eu também não cochilei, eu não estava desatento, diz o Senhor para você os olhos do Senhor estão sobre você como chama de fogo Ele está observando tudo, Ele está acompanhando tudo para você foi um desastre, mas para Deus, Ele está acompanhando tudo para você foi não, mas para Deus foi sim para você foi sim, para Deus foi não a nossa vontade ela pode ser oposta ao Senhor e é aí que está o segredo confiar e descansar até aqui o Senhor tem te sustentado, até aqui o Senhor tem te ajudado e não é agora que Ele vai te abandonar 1 Samuel 30 e 6 deixa eu contar aqui para você o que diz essa palavra Davi ficou profundamente angustiado, eu vou explicar a você o que aconteceu aqui, segura aí pois os homens que estavam lá com Davi falavam em apedrejá-lo todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas Davi, porém, se reanimou ou se fortaleceu no Senhor, o seu Deus Davi estava numa situação, lá nesse primeiro livro de Samuel um dos momentos talvez piores na vida de Davi Davi agora ele volta do campo de batalha com seus homens, seus valentes, seus guerreiros e quando ele olha para a sua cidade a cidade que ele estava morando ali com seus valentes, suas esposas, suas filhas, seus filhos, seus bens seus animais ele olha e vê aquela situação devastadora a cidade estava queimada a fogo as crianças não estavam lá, as mulheres também não inclusive a esposa de Davi tinha sido sequestrada então aqueles homens agora que estavam com Davi, aqueles valentes ficaram tão tristes, choraram tão alto ficaram tão desesperados que agora eles olham para Davi e encontram em Davi um culpado daquela situação porque no momento da luta a gente quer procurar um culpado para poder crucificar, para poder apedrejar e a gente quer encontrar alguém para desferir contra esse alguém toda a nossa ira e as palavras negativas, não é verdade? agora entenda aqui o que Davi estava passando porque eu quero contar a sua história aqui na história de Davi Davi estava olhando para a sua cidade Davi estava cansado da viagem, da batalha os pés quem sabe inchados a cabeça doendo quem sabe ele estava com fome, com frio ou com muito calor com sede, enfim, junto com aqueles homens e quando eles pensam que vão descansar quando eles pensam que vão tomar um banho quando eles pensam que vão receber o abraço dos filhos quando eles pensam que vão estar ali no colo da esposa cadê? cadê minha casa? cadê meu gado? cadê meus bens? cadê minha família? os inimigos saquearam a cidade, colocaram fogo na cidade levaram tudo o que eles tinham e agora Davi olhando para tudo isso como um líder estava prestes a ser apedrejado que situação que situação imagino que Davi ele olha para aquele para aquele quadro que ele estava vivendo e ele não consegue humanamente falando encontrar ali nenhum motivo para se reerguer mas Davi ele não pensou em brigar com ninguém Davi ele não pensou em tirar sua própria vida Davi ele não murmurou Davi ele não atacou a Deus a Bíblia me conta de uma maneira belíssima e que serve de exemplo para mim e para você sobre como eu devo me comportar diante de uma situação semelhante a essa o versículo me conta que Davi ele se fortaleceu no Senhor ou ele se reanimou no Senhor e sabe o que Deus ele me fala amado ou amada através dessa palavra que ele quer que nós aprendamos a ver a sua glória no meio dos desastres da vida você lembra que a palavra ela nos diz que nós não vivemos por vista nós vivemos por fé você lembra que a palavra de Deus ela me ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo ei você pode não estar vendo mas continue crendo você pode não estar vendo nada acontecer mas a tua fé é o combustível para você permanecer de pé a tua fé é o combustível que te faz avançar quando todos querem parar pode ter um tanto de jeito que ao teu redor querendo parar você continue você tem promessa de Deus você é escolhido você é escolhida todo mundo pode ter desanimado ei o Senhor está falando com você nessa manhã não desanime aleluia o Senhor vai agir no tempo certo no momento oportuno aleluia ele é Deus que te dará de volta tudo que você perdeu e ele dá em dobro se necessário for aleluia o Senhor ele quer nos ensinar que a nossa fé ela não depende do que eu vejo e do que eu sinto a minha fé que Deus vai operar não depende se eu estou vendo algo acontecer a minha fé que Deus vai libertar não depende de Deus estar vendo se ele melhorou ou se ela melhorou você está entendendo que Deus está falando com você que ele pode estar aí na maconha no álcool que ele pode estar aí na prostituição do mesmo jeito ou até pior e que a tua fé não depende de nada disso você está entendendo que o médico pode ter dito que as condições são desfavoráveis você está entendendo que o diagnóstico que os exames podem ter dado negativos ou positivos mas eu estou falando de uma maneira negativa pode estar ruim em um negócio mas que a tua fé independe disso por que você está perdendo o sono por que você tem chorado tanto por que eu desespero minha filha diz o Senhor será que eu te abandonei em algum momento da tua vida será que em algum momento da tua vida até hoje eu te deixei só será que eu me esqueci de você aleluia 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 receba um abraço de Deus aí onde você está um abraço de renovo eu imagino o Senhor abraçando Davi naquele momento dizendo assim ó Davi aleluia 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 ó Davi a cidade foi queimada os inimigos saquearam tua esposa não está aqui nem filhos nem os filhos dos teus valentes nem os bens você pensava que ia descansar Davi não tem descanso agora não Davi mas eu sou o teu consolo aleluia e eu te reanimo porque a Bíblia me conta que Davi se reanimou que Davi se fortaleceu aleluia e a gente precisa aprender a se fortalecer no Senhor a buscar força nele no momento da desgraça no momento da luta no momento onde a gente perde tudo no momento onde aos nossos olhos tudo está dando errado não é hora de desistir não é hora de recuar não é hora de pensar em tirar a própria vida o Senhor está dizendo nessa manhã aleluia coisas grandes estão por vir avança 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 Ziclague a cidade de Davi destruída e queimada a Bíblia me conta no versículo de número 4 que os soldados de Davi os valentos guerreiros de Davi choraram até as lágrimas se acabar e agora Davi e agora o que a gente faz quando a família toda chora quando a parentela inteira chora quando o Brasil chora quando o Pernambuco chora o que a gente faz a gente busca força em Deus eu estive esses dias andando pelas comunidades que foram afetadas pela chuva a gente foi lá em Olho d'água a gente foi em Monte Verde a gente foi Muribeca nós andamos pelo Recife os milagres não conseguimos chegar em algumas áreas mas muito me marcou uma irmã no meio desse vendaval dessa tempestade ela disse irmã eu perdi tudo mas eu confio no meu Deus só essa palavra só essa palavra e você confia no seu Deus? ou você concluiu que Deus te abandonou? ou você acha que porque você perdeu algo Deus esqueceu você? Davi tinha muitas razões para ficar desanimado cansado esgotado a cidade queimada e os amigos dele querendo somente matar ele ai ai a palavra de Deus ela diz assim vinde a mim vós todos que estão cansados e eu e eu e eu os cansados devem vir a Jesus eita cansado chega mais perto Deus vai renovar tua força hoje aleluia tá desanimado chega perto aqui a gente vai orar o Senhor vai te animar o Senhor vai te animar sinta o amor de Deus através dessa palavra ele está dizendo a você eu quero fazer coisas grandes por você e através de você diga assim nessa manhã o meu Deus dará uma solução o meu Deus dará uma solução aleluia meu irmão que coisa maravilhosa é saber que Deus vai dar uma solução quando você não consegue mais fazer nada será que você pode repetir aqui comigo e dizer assim o meu Deus dará uma solução se você tiver nas redes sociais você pode escrever isso o meu Deus dará uma solução você pode escrever isso o meu Deus dará uma solução escreve olha que coisa linda o povo de Deus Deus é Deus de providência escreve aí porque você quando escreve você tem mais facilidade para lembrar o meu Deus dará uma solução Deus proverá e agora como vai ser daqui para frente o meu Deus dará uma solução mas Clarissa já passou tanto tempo e nada aconteceu continue afirmando o meu Deus dará uma solução aleluia aleluia isso é um povo que tem fé eu quero dizer a você olha Deus sempre tem uma solução para tudo você está achando que você está achando que Deus não tem solução para esse negócio não é Deus tem solução eu me lembro aqui de outra história que a Bíblia me conta Abraão subindo o monto Moriá com Isaac Deus diz assim Abraão me dá teu filho em sacrifício mata teu menino Abraão teu menino que tu tanto sonhou com ele e que eu prometi Isaac a coisinha fofinha de Abraão o menino da velhice de Abraão o menino mais mimado que já foi nessa terra não fale de mimado no sentido negativo da palavra mas mais querido mais bajulado tinha tudo Isaac filhinho de Abraão de Sara e Deus faz Abraão tu me dá ele Abraão eita Deus Isaac é tudo que eu tenho Deus aí Abraão no outro dia caladinho pega o fogo a lenha o cutelo diz Isaac vamos ali com o papai o meu Deus dará a solução não deixa de escrever não oh aleluia 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 oh Isaac vem aqui comigo vamos subir o monte vamos embora papai aí Abraão começa a subir o monte aí Isaac faz oh pai eu estou vendo o fogo estou vendo a lenha estou vendo o cutelo mas as outras vezes papai que eu fui fazer sacrifício com o senhor eu sempre via um cordeirinho uma pombinha porque nós não trouxemos dessa vez o sacrifício aí qual é a resposta que Abraão dá Abraão vai dizer oh Isaac é porque o sacrifício é tu não na sua sabedoria porque Abraão sabia que Deus daria uma solução ele diz meu filho Deus proverá está na mão de Deus Deus proverá Isaac fica tranquilo meu filho se eu voltar sem ti dessa montanha o meu Deus vai suprir as minhas necessidades e curar minhas feridas se Sara me abandonar eu estou consciente de que eu cumpri um propósito Deus proverá o meu Deus dará uma solução vai nessa confiança minha filha vai nessa confiança meu filho faz tua parte e crê que Deus está fazendo a dele a Bíblia me diz que quando Abraão sobe prepara ali o altar do sacrifício coloca a lenha aí ele pega Isaac ô meu Deus põe Isaac lá em cima Isaac caladinho quando Abraão levanta o cutelo para matar e oferecer o seu filho sacrifício a Deus ele ouve aquela voz a voz da provisão aleluia dizendo Abraão não faça isso Abraão você também vai ouvir a voz da provisão aleluia ei Deus está me inspirando a dizer a você nessa manhã que ele é provisão você vai ouvir essa voz também chamando pelo teu nome dizendo a você minha filha eu cheguei nessa história Abraão era só um teste de fé Abraão pega ali o cordeiro sacrifica o cordeiro tira Isaac daí imagino que Abraão abraça Isaac eita Deus aleluia eu imagino que Abraão chorou pouco naquele momento e Abraão volta para casa de posse de vitória amado amada você que crê você que confia creia que também será assim com você também se realizará dessa forma na tua vida Deus é provisão Deus é provisão Deus é provisão